Sejam todos muito bem-vindos ao canal Reanálise, hoje eu aumento aqui na Globo para trazer para vocês Duster Iconic 2024. Esse é o verdadeiro SUV raiz, muito espaço de porta-malas, motor turbo, 23 centímetros de vão livre, na prática é um carro robusto, confiável e que tem um visual muito interessante. Com o pacote Outsider, que é um opcional, ele vai trazer aqui os faróis auxiliares, ele já vem de série com o farol de neblina e tem conjunto óptico com dupla parábola, lâmpada loja, mas a DRL já em LED junto com a máscara negra. Detalhes em cromado de grade e o pacote Outsider deixa ele mais invocado, ele ganha o borrachão, toda essa parte plástica que traz um volume um pouco maior, 23 centímetros é a maior altura da categoria. T-Cross, por exemplo, que é um carro relativamente alto, tem apenas 20 centímetros. Para passar por aquele alagamento ou até mesmo fora de estrada moderado, mesmo não tendo o 4x4, que faz falta uma versão dessa aqui no Brasil, o pessoal pede até hoje a volta daquela versão, mas mesmo sendo 4x2, ele continua sendo um carro bem valente, tá pessoal? Pode pegar buraco, lombada, ele não vai sentir nem cócegas. Roda 17 polegadas com acabamento diamantado e o Black Piano, ele tem um perfil mais alto, 215, 60, 17. Todas essas molduras, além de serem muito bonitas, acaba evitando que uma pedrinha acabe riscando a lataria. Uma das câmeras do sistema 360, que na verdade não é bem 360, porque ele não faz a união das câmeras, mas ele tem as quatro câmeras, acabamento em plástico, tem o rack com acabamento em plástico natural e a versão 2024 ganhou a anteninha Shark em Black Piano. Aqui na traseira eu acho que dispensa apresentações, tem as lanternas que tem uma grande semelhança com o Jeep Renegade, detalhes em plástico natural, a assinatura ela é em LED, porta-malas, 475 litros. Um dos, se não o maior porta-malas da categoria. Para você que precisa levar muita bagagem, clientes PCD, ou você que tem criança pequena e vai levar o carrinho, aqui tem um espaço muito bacana e as laterais são praticamente planas, então você consegue ter um bom aproveitamento de malas junto com as suas miudezas. Tem iluminação, banco bipartido, tampão rígido, temos aqui na parte de baixo só a capa, porque vocês sabem que o step fica aqui embaixo. Acaba sobrando um espaço maior para bagagem, mas vocês sabem que se chover é um pouquinho complicado, vai sujar a roupa. A dança era Iconic tem 2,67 de entre-eixos, o que na prática significa 2 centímetros a mais que o T-Cross, que é uma grande referência nesse aspecto. Porém, a engenharia da Renault optou por trazer um balanceamento um pouco maior. Tem um pouco menos de espaço aqui na segunda fileira, mas ganhou bastante em espaço de porta-malas. Na prática, eu com 78 o banco todo para trás, estou confortável, não estou empurrando o banco para frente, também não estou encostando. Se a gente for comparar com o T-Cross, ele tem um pouquinho menos de espaço para os ocupantes, mas ele ganha muito em espaço de porta-malas, o que acaba sendo um grande diferencial. Espaço para cabeça, 4 dedos, alça PQP, teto preto, tem iluminação, os bancos tem uma inclinação maior, trazendo muito conforto para uma viagem longa, banco em couro, perfurado com couro liso e as costuras em claro. Ficou faltando saída de ar traseiro e portinha USB. Túnel central, ele é intermediário, não é tão alto, mas ele é um pouquinho largo sim. O acesso não é tão difícil, mas depois que você está aqui, é relativamente confortável, mas o ideal seria levar duas pessoas aqui na parte traseira. Se você for levar três, pode ser que fique um pouco apertado na questão dos ombros. Se for três pessoas pequenas, ele vai relativamente confortável porque o carro é bem largo, mas na prática o ideal para você poder aproveitar tudo que esse carro tem de conforto seria dois adultos com uma estatura relativamente grande. Mesmo que você leve uma pessoa com 1,80m ou 1,85m aqui na frente, recuando muito o banco, olha só, tem um espaço muito bacana, é um carro muito confortável. Com o banco do motorista ajustado para mim com 1,78m, me sobram quatro dedos para o joelho, temos 23cm de vão livre, isso na prática acaba sendo sentido aqui na cabine. Ele não só traz mais conforto, mas passa muita segurança. Revisteiro duplo, muitos estão tirando, pelo menos um deles aqui, a Renault manteve os dois em custo de cabeça individual, Isofix, tem o perfurado com o arremate, mas as portas aqui atrás são todas em plástico de cross, tem um courinho onde tem o contato com o copelo, é muito bem montada, é uma porta relativamente bonita também, bem funcional, não vê nada solto, mas pelo preço do carro deveria ter um pouco mais de tecido, pelo menos um tecido aqui no meio, porém ele acaba compensando bastante no conjunto mecânico, e isso aqui é a verdadeira arma secreta da Renault para enfrentar os seus concorrentes. Motor turbo, 170 cavalos, 27 kg de torque, câmbio CVT com simulação de 8 velocidades, tem mais torque e potência que o T-Cross, tem um pouco menos de desempenho que o Renegade, tem 185 cavalos, mas o torque dos dois é o mesmo na prática, ele é um carro que vai levar muita bagagem, vai levar 4 ou 5 adultos, então você tem o desempenho e torque suficiente para não passar vergonha e para não passar aperto na rodovia. Além de um bom desempenho, ele tem algo que está ficando escasso na categoria, manta acústica, braços pantográficos, não tem aquela varetinha de sol, que geralmente a varetinha vai estar quente, vai queimar a sua mão aqui, você vai abrir, levantar e vai poder fazer ali o reposicionamento da sua água, verificar o nível do óleo com muito mais tranquilidade. O consumo não é um dos melhores, mas não faz feio não, 7.7 no etanol, 10.8 na gasolina, na estrada vai fazer 8.4 no etanol e 11.5 na gasolina. Nesse aspecto, ele acaba perdendo um pouco por T-Cross, que é sim um carro mais econômico, mas como ele tem mais torque e é um carro que leva mais bagagem, isso acaba ficando elas por elas. Temos um banco bem macio, largo, com boas abas, tem a mesma padronagem do banco traseiro, perfurado com aquele detalhe em cinza. Muitos não gostam do encosto de braço individual para o motorista mais fininho, gostariam que tivesse aquele encosto de braço tradicional, mas, sendo bem honesto para vocês, dá para levantar, dá para deixar para o motorista, ele fica bem confortável. Portas, aqui na frente, ele já tem tudo que você precisa e espera de um carro desse valor. Está só o tecido, tem o couro que vem até aqui na frente, tem aqui o puxador bem rígido, tem aqui um revisteiro, não tem rebarbas, temos aqui vidro elétrico com toque para todo mundo. O console central entrega um pouco a idade do projeto, ele é um pouco mais estreito do que a gente está acostumado a ver na categoria. Porém, a Renault se esforçou bastante para trazer um visual e nichos muito bem posicionados. Por exemplo, esse acabamento lateral escovado traz um nível de elegância muito bacana. Tem um porta-copos na frente, com espaço que você pode colocar alguma miodeza. Poderia ter um acabamento emborrachado, porque se você, por exemplo, colocar a chave do carro, ele vai ficar sambando, vai fazer barulho. Duas portinhas USB, a da esquerda de carregamento rápido, tomadinha 12 volts. Câmbio CVT, você consegue colocar para a esquerda e fazer as trocas sequenciais, lembrando que são 8 velocidades simuladas. Freicionamento manual e tem um nicho para você colocar um celular. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Geralmente, quando não tem esse espaço, acaba tendo que colocar o celular aqui na frente. Dá uma freada, ele vai ficar jogando para lá e para cá, faz barulho. Então, aqui você coloca o celular aonde tem que colocar. Tem aqui dois porta-copos na parte traseira, ficou faltando saída de ar traseiro ou o portinho USB. Mas, no geral, o espaço e a disposição que a Renault conseguiu arrumar aqui foi bem aceitável. Aqui na frente, a Dancer traz um bom conforto para o motorista. Muitos torcem o nariz para esse encosto de braço mais fininho, mas a ergonomia para o motorista é boa, tá pessoal? Ele tem uma boa altura, é um encosto macio, traz um bom apoio para o cotovelo. Bancos largos, para você que é um cara mais robusto, mais entroncadão, ele traz um bom apoio para as costas, é um banco macio. Tem aqui ajuste de altura e profundidade, tem ajuste de altura e profundidade do volante, mas como dá para perceber, o movimento é um pouco mais limitado. Eu acho que a profundidade, ela poderia ser um pouco maior. Revestimento em couro, acionamento automático dos faróis, ficou faltando. Acionamento automático, desempador de para-brisa e principalmente retrovisor fotocrômico. Como essa é uma versão topo de linha, é um item de segurança, de comodidade para você poder fazer uma viagem tranquila à noite. Porém, ele tem aqui detector de ponto cego. A Renault coloca algumas coisas inusitadas e acaba deixando um dos itens mais importantes, pelo menos na minha opinião. O painel da Duster Iconic 2024, ele é basicão, né pessoal? Ele tem ali o essencial, acho que se ele tivesse um grafismo um pouco melhor, traria um requinte ainda maior. Porém, ele é objetivo e bastante funcional. A parte analógica tem reta iluminação em LEDs, números grandes de fácil visualização. Lá esquerdo contra giros, do lado direito velocidade. Combo de bordo cristal líquido monocromático, velocidade digital. Tem o carrinho com porta aberta e porta fechada. Tem as setas aqui do lado direito volante e aí você faz a navegação. Velocidade média, distância, tem autonomia, consumo instantâneo, consumo médio. Tem a parte de trip, tem mensagens, tem a parte de temperatura e edificimento e volta para a velocidade digital. Como eu disse para vocês, poderia ter um painel mais bonito? Poderia, mas aqui você não vai ficar na mão na questão de informações. A multimídia da Duster Iconic 2024 tem agora Android Auto e a Procure Play sem fio. Na verdade, algumas unidades 23, principalmente ali no finalzinho para migrar para 24, já estava vindo com a multimídia atualizada. Se você tem uma Duster 2023 e quer saber se tem Android Auto e a Procure Play sem fio também, é só olhar se ele tem esse Duster em alto relevo. Tem esse Duster em alto relevo, tem Android Auto e a Procure Play sem fio também. Lá esquerdo, alguns botões touch, volume, home, configuração. Na parte de configuração a gente tem o ajuste de áudio, tem a parte de tela, dispositivos, sistemas para você restaurar padrão de fábrica, configurar relógio, idioma. Tem também as configurações do veículo com os ajustes, tem a parte Driving Eco. Aqui ele traz aquela média com as estrelinhas, ele traz uma pontuação para você gerar um consumo menor de combustível e economizar no final do mês. Eco Coaching, ele traz algumas dicas de como você pode conduzir o carro para poder alcançar a nota máxima. E na parte superior, vou voltar para o home, temos ali temperatura externa, horário e o modo noturno. Está viajando à noite, não quer aquele brilho excessivo, você aperta, ele deixa mais escuro, o brilho fica mais reduzido e acaba sendo bem mais interessante. Para voltar ao original, é só apertar o botão novamente. Vamos falar agora dos pontos negativos da Duster Iconic 2024. A gente gravou recentemente um test drive com a versão 1.6 aspirada. Então, se você assistiu aquele vídeo, provavelmente vocês sabem do que eu vou falar. O primeiro ponto é a falta dos seis airbags. Aqui você tem apenas os dois frontais obrigatórios por lei. Ficou faltando airbag lateral e airbag de cortina. Ela tem controle de tração e estabilidade, tem detector de ponto cego, tem câmera 360, mas não ter os seis airbags acaba sendo sim um ponto negativo. Outro ponto muito importante é a questão do consumo de combustível, que é um pouco alto. Temos aqui um dos motores mais modernos e mais potentes da categoria 27 kg de torque. É um empate técnico com o Renegade, que é o mais potente da categoria. Porém, a questão do consumo, ela deixa um pouco a desejar. Se você quer um carro mais econômico, acho importante fazer um teste de drive antes e ver se as médias são adequadas para aquilo que você está esperando, para você não se arrepender depois. Ficou faltando também aqui retrovisor fotocrômico, que a gente já mencionou. Mas, no geral, ele é um carro mais rústico, mais raiz, mas que tem um bom conforto. Muito espaço de porta-malas, tem um bom espaço aqui na segunda fileira. É um carro confortável, bonito, sem frescura. Se você quer um carro sem frescura e um carro alto, tenho certeza que essa pode ser uma das melhores opções. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu trouxe a Duster aqui debaixo do coberto para que a gente possa ver em detalhes a parte de iluminação. Ele não tem o farol full LEDs, mas ele é bem completinho. Tem dupla parábola, os acabamentos cromados que integram com a grade, máscara negra e a DRL em LEDs na parte externa. Quando você liga o farol principal, ele já liga aqui o farol auxiliar, lembrando que ele tem um segundo farol auxiliar, que na verdade é o farol de neblina, que fica logo abaixo. Se ele não tiver o pacote auxiliar, ele vai ter só o farol de neblina na parte de baixo, que sempre vai vir nessa versão. Vamos ligar o farol? Vocês vão ver que iluminação não vai faltar na sua Duster. Coloquei aqui na luz baixa, luz alta, vou ligar aqui o farol de neblina e vou ligar o pisca-alerta. Bom, a lanterna traseira tem a luz de posição em LEDs, ou seja, toda essa iluminação vermelha, essa mais destacada, ela é em LEDs. Coloquei aqui na luz baixa, pisei no freio e soltei, pisei no freio novamente, engatei a marcha ré, coloquei no parking e liguei o pisca-alerta. Para a gente poder encerrar esse vídeo, eu quero perguntar para você o que achou da Duster Iconic 2024. Sendo bem honesto com vocês, o único ponto que falta para esse carro de lanchar de vez, além dos seis airbags, que eu considero muito importante, é uma versão 4x4 que existia. Lá no início, as primeiras gerações tinham a versão 4x4, o brasileiro está carente de carros 4x4 mais de entrada, com um custo-benefício um pouco maior. A gente tem o Jeep Renegade, a gente tem ali o Eclipse Cross, mas que são carros bem mais caros, são muito equipados, mas que são muito caros. E o brasileiro gostaria de ter um SUVão como esse aqui, um pouco mais rústico, mais raiz, com a tração 4x4, tenho certeza que faria um diferencial muito grande no mercado. Deixa nos comentários um pedido para a Renault, quem sabe eles não veem o vídeo e não trazem essa versão novamente para a gente. Porque eu sei que essa versão ainda é fabricada, mas ela é exportada, não sei porque não trazem ela para cá. No final das contas, você quer um SUV com muito espaço, conforto, tem aqui o essencial sem muita frescura e um motor extremamente potente. Vai de Duster, faça um test drive primeiro para ver se você realmente gosta, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Agradeço a toda a equipe da Renault Globo, aqui de Joinville, Santa Catarina, o telefone está passando aí na tela. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se não gostou, deixa o like, se curtiu o conteúdo, quer receber novos vídeos, se inscreva no canal, assim você ajuda o canal a crescer e mostra para a gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos, João Carlos falando, falou!